Um espécie de ouro Toma um espécie Pra quem é essa bichinha? Vê de novo Ah, eu não lembro Tem um canto de uma Glock Que estava dando problema de alimentação Uma Glock Uma pistola inclusive muito boa Porém essa pistola é nova É de um Kark E ele trouxe por motivo dela Simplesmente estar dando problema Na hora da passagem Do ferrolo Sobre o carregador Pra fazer alimentação na câmara Quer dizer É uma situação meio complicada Principalmente porque o Kark Usa essa pra desfesa do acervo dele É com 50 munições originais Metade da munição 25 Ogival e 25 Golden Ela Todas elas aqui na situação Davam o primeiro tiro e no segundo ela atravessou E agora eu estou fazendo a parte do acabamento Baixando a rampa pra que ela possa alimentar E depois daqui vou fazer os tiros Que é pra mostrar aos senhores A diferença de um trabalho feito com respeito Carinho E a boa profissão Salve os armeiros Que lhe diz Baixei o peso da porta do gatilho O pessoal fala que na realidade Um bloco que não se faz amaciamento Eu fiz Eu senti a diferença E pra mim Pra mim Pá Show de bola Tchau 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 Tchau